Galera lá de Manaus, toca rachote, aí não, toca o sacode. O Kikão Compostor me falava muito isso. Ah, aqui a gente chama essa batida aí de sacode. Tu tem uma história, tu tem uma história, cara, de sempre estar querendo se diferenciar, né? Porque a gente sabe que quando um artista surge assim com a... Porque a gente sabe que pra você se destacar, você tem que aparecer com algum diferente. Se você aparece fazendo o mesmo, você é só mais um. Verdade. E pra você se diferenciar, inovar, você tem que ser ousado. Não é fácil, é o mais difícil. É o mais difícil, é o que traz o resultado mais satisfatório, é quando você vai atrás do mais difícil. O mais fácil, é mais fácil e vem aqui dali, mas não é um resultado... Eu vi uma frase, Círdia, que eu achei interessante, né? Pra alguma coisa acontecer, você tem que sair fora da curva. Porque a curva todo mundo faz. Todo mundo tá na curva, né? Ali é tranquilo, não, vou ficar na minha curva. Tem gente que prefere ficar aí. E aí, quando você resolve sair da curva, que é muito arriscado, na verdade, também, né? Mas é o risco que traz o resultado, né? E às vezes pode dar errado, mas aí, quem tem medo, quem tem medo não vai tentar nunca, né? Exatamente. Então, eu acho que fora da curva, pode acontecer alguma coisa. Ei, ultimamente eu tenho assistido muito vídeo, assim, de finança, de coisa. Aí tem, assim, as devidas proporções, assim, tem uns milionários. Rapaz, esse cara ganha muito dinheiro. Mas se tu vê o tanto que os caras apostam e investem numa ideia, assim, rapaz, eu acredito, eu vou botar dinheiro. Ele pode perder tudo. Pode. Mas como ele aposta, só ganha quem aposta, cara. Exatamente. A vida é um risco, né? O que ele ganha na Mega Sena, nem joga. Como é que ganha? Porque a vida é um risco. Pra tu acertar, tu tem que ter coragem de arriscar, né? Falando um pouco, falando um pouco, já que tu tocou um pouco do começo da Seriguela, tu saiu do Seriguela já se destacando, tentando fazer um negócio diferente, né? Que foi, no caso que tu tocasse a percussão, a gente sabe que tu já contou a história aqui. Se você quiser se aprofundar mais na história mesmo, tem o episódio lá no começo, que nem, que eu acho que é o único cantor que participou dos dois, dos dois estúdios do Conversa Essa. Foi do primeiro, tu, e depois tu tá vindo aqui, como a segunda vez. É, né? É. Lá tem o episódio, a gente contando as histórias dele, a gente vai repetir algumas aqui que são muito engraçadas. Tem vídeo aí perguntando também, pra tu contar umas histórias. Ah, é? É. Mas assim, tu tinha uma experiência com percussão, com ritmo. Isso. E tentou implementar lá e não deixaram. É, porque, tipo, como eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Do que tava rolando no mercado, na época, eu sabia que se eu viesse, tipo, cantando o que eu cantava lá no Seriguela, eu ia chamar atenção. E Deus foi bom, porque eu fiz um curso de bateria, meu pai pagou esse curso, foi muito importante. É, eu tocava percussão e tal. E aí, com isso tudo, foi onde eu criei a batida da Sacode, né? Que, na minha cabeça, na minha cabeça, o nome Sacode era o ritmo, entendeu? A Calypso me chamava a atenção, a Calypso, né? Porque, vamos dizer, quando falava Calypso, eu pensava o ritmo da Calypso, né? E eu queria esse mesmo sentido pro Sacode, entendeu? Não queria só que o Sacode fosse uma banda de forró. Era quando o cara escutasse a batida, aí o cara dizia, caramba, esse ritmo é o Sacode, entendeu? Só que, na época que eu lancei o Sacode, a banda começou a estourar, aí, meu amigo, mil bandas tocando o ritmo, né? Aí foi aquela era, a era daquele ritmo do Sacode, né? Mas pra explicar pro leigo aí o que foi... O leigo não, que a pessoa tem que entender alguma coisa de música pra poder entender, mas o mais simples possível que tu possa explicar, o que foi que tu fez? Questão de batida, o que foi que tu viu o que tinha e o que foi que tu trouxe de novo? Pra tu dizer assim, foi eu que criei isso aí. Porque, na verdade, eu criei a consistência do ritmo, entendeu? Era... Naquela época existia o Forró Romântico, né? Forró Reggae, né? A gente chama Forró Reggae, Forrózão. A gente bem podia juntar de ver, né? O Vaneirão, que era o Vaneirão dos Brasa. Aí o Gavião também tocava naquele estilo, o Canário do Rei. Tinha, tinha... Essas bandas faziam muito sucesso. O Vicente era chote, né? E o Sacode veio com essa batida. E aí eu fazia uma hora e meia com a mesma batida. Que na época não existia, entendeu? O pessoal tinha medo... Existia o quê? Tinha apenas uns blocos ali. Tocava umas quatro, cinco músicas e... Tipo, o Forró Maior tocava, mas tocava ali... Não era bem o ritmo do Sacode, porque o meu ritmo era numa cadência só, entendeu? Eu entendi, você... Em 2001, se tu ver meu CD, eu tinha ali uma hora já com as músicas que estavam fazendo sucesso. na época, e eu botei tudo na batida do Sacode. Era uma hora e meia, tec, 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 tec. Entravam outras músicas. Todos os sucessos eram nessa batida. Entendi. Então, dali começou a ter uma nova geração, vamos dizer, de bandas. Naquele segmento. É, aquela coisa que eu falei, virou referência em ritmo. Diz assim, essa música que nós vamos botar em que ritmo? Bota em Sacode. É. Chamar de Sacode, porque era referência da banda. É, bem no início, né? Galera lá de Manaus, toca Rachote. Aí, não, toca o Sacode. Aham. O Kikão, o Kikão Compostor, ele me falava muito isso. Ah, aqui a gente chama essa batida aí de Sacode. E aí, eu achei, assim, genial essa ideia, entendeu? Mas por que, Toninho Guerra? Porque nós estamos em 2020. 2022. 2022 e a batida está no auge. Uma batida que foi criada há 20 anos atrás, né? E aquela, a identidade que você imprimiu na banda de tocar só esse estilo, tu só toca esse estilo, não toca mais... Qualquer música que tu for botar no repertório, tu bota em Sacode. Não, eu toco hoje em dia, não. Eu toco forrozão e tal. Forró romântico, um brega e tal. A gente... Mas é assim, a batida do Sacode, a galera já se identifica, né? E o... As suas composições que tu vai lançar na banda, tu se preocupa em botar no ritmo? É, sempre é. A maioria, né? Mas aí... Por que, cara? Porque é que nem você disse, é uma identidade já, é uma identidade marcada, tipo, você escutar o início da música, você já sabe o que é, qual é a banda. Isso é muito importante, é muito difícil. E tem até algumas pessoas que falam assim, ah, eu não acredito não, que isso aí foi, foi outras bandas que criaram, não foi, pô. Não tem necessidade de eu mentir, né? Estuda um pouquinho e vai lá. E vê lá que... Como a gente teve essa ideia? É tanto que... Mas eu falo assim com orgulho, entendeu? Não é dizer, não... As outras bandas estão imitando, não, nada disso. Não, não... Estou falando que foi a ideia que eu tive na época que não tinha dinheiro nenhum, eu não tinha nada, eu não tinha condição de nada, e eu tinha que criar alguma coisa que chamasse a atenção, né? Isso serve, serve de inspiração pra você, como a gente estava falando no começo, procurar... Cara, tem que botar a mente pra funcionar, pra tentar fazer alguma coisa diferente do que está aí. Porque se tu for fazer a mesma coisa, você vai ser só mais um. Exatamente. O João Gomes, o João Gomes surge com a voz daquela que há anos atrás ninguém se escuta dizer, não, não, não tem como cantar com essa voz aí, mas... Aí o cara surge e puf! Às vezes eu acho o timbre dele parecido, sabe com quem? Com... É... Tribo de Djar. É. Conhece o Tribo de Djar, no Maranhão? Olha como tem a vozona do cantor, né? É. Como é o nome do cantor? Vem aqui na ponta da língua, machu. Babilônia em chama, né? É um gravizão, gravizão. É tão grave que às vezes nem sai da voz de gravizão, né? Mas é o diferente, né? É o diferente. É o diferente. E a coragem de apostar. Então foi isso aí. No início do... Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!